A sétima edição do mutirão governo de Goiás foi um sucesso, sexta, sábado e neste domingo também, abraçando a população do entorno do Distrito Federal, uma estrutura gigantesca à disposição do povo. Teve gente que voltou ao dentista depois de muitos anos. Às vezes você não tem tempo, né, ou às vezes não interessa de que não sente nada, né, aí não vai. Infelizmente, mas é normal. Porque a recomendação do dentista é de ir no dentista de quanto tempo? Seis em seis meses. O governo de Goiás contou com a parceria das prefeituras de Valparaíso, onde aconteceu o evento, Novo Gama e Cidade Ocidental. A primeira dama representou o governo de Goiás, passou por todos os estantes e até fez aula de Karatê. Os prefeitos estiveram presentes e colocaram toda a estrutura das prefeituras à disposição. Por isso que é importante a gente ressaltar essa parceria da prefeitura com o governo de Goiás. Talvez se fosse só da prefeitura, não teria como atender toda a nossa população. E há uma demonstração que os prefeitos do entorno estão unidos. Fábio, Cidade Ocidental, Carlinhos do Mangão, Novo Gama, unindo para poder trazer a população, para poder usufruir de um programa importante como esse, que é os mutirões. A OVG realizou uma entrega de 1.500 cestas básicas e cobertores no sábado. Essa foi uma das várias ações. Uma outra foi a distribuição de kits para as mamães gestantes. Na nossa cobertura ao vivo, registramos esse momento. É uma ajuda para a gente, né? Que não tem condições para poder ajudar. Então, para a gente é gratidão. Por que você emociona? Não sei, acho que pela situação que a gente vive, né? A gente ter uma ajuda dessa ajuda muito. Então, a gente agradece pelo que a gente recebe e pelo que o pessoal faz pela gente. Porque é muito difícil a gente ter ajuda. Então, é fácil de ser julgado do que ser ajudado. Então, quando eu engravidei, muita gente me julgou, ninguém quis ajudar. E ser ajudado agora é gratidão só. Quando a gente vem aqui para perto da casa delas, o acesso ao benefício que a gente traz, ele é muito mais rápido. E por isso que a gente tem todo esse público desse tamanho aqui. Teve distribuição dos cartões Mães de Goiás, a Secretaria da Retomada entrando concursos e aporte financeiros para as famílias iniciarem o seu próprio negócio. Serviços como corte de cabelo, maquiagem e muitos exames médicos estiveram à disposição. Tudo isso levou dignidade à população do entorno. A mãe da pequena, Tayla, foi uma das beneficiadas. Ajudar, né? Na alimentação das crianças, remédio, tudo. Nós já entregamos para esses municípios 5.398 cartões. Ah, é um plus então, né? Exatamente. Já é a segunda vez que nós voltamos aqui. Então, ao final, nós teremos praticamente 7 mil cartões distribuídos nos três municípios. Toda essa estrutura do mutirão do governo de Goiás já está sendo desmontada. Uma pena, né? Mas calma. Os dois próximos mutirões já têm data e local reservado. O governo de Goiás já definiu. As próximas nós teremos no dia 18 e 19 na cidade de Formosa e no dia 26 e 27 na cidade de Águas Lindas.